Opa, o que vai ter de almoço hoje, Lúcia? Opa, já tá quase pronto. E o que é hoje o almoço? Eu já sei que aqui tem um frango. Tem um frango no forno. Rasa, Lúcia! E aqui tem um arroz com cebolinha, Lúcia? Com arroz, aham. E mais o que? No micro, ali tem uma lasanha. Uma lasanha no micro. E a maionese na geladeira. A maionese na geladeira. A maionese não dá pra mostrar muito que nada está. Caxiça e geladeira, Lúcia. Não é fraca, tudo, Lúcia. Tá entupetado. Tá ali a maionese da Lúcia. Então hoje o almoço é frango, maionese, arroz e lasanha. Isso aí. E o pimentinho, Lúcia? Você vai ganhar um pedacinho de peitinho de frango hoje? O pimentinho vai ganhar sim. Depois, filha, ele já anda aqui me arrojando. Daí o pimentinho e a diva e o caju assinaram o rifa lá também. Mas não saiu a rifa, né? Não correu ainda. Os três assinaram, né? É de churrasco, é. Como é que tá o tempo? Olha aí, gente. Tempo velho, tava chovendo até agora há pouco aí, ó. Né, Caio? Ó, o caju quer vir pra cama de novo. Ó, foi a cama lá, o caju. Caiu a chave. Caiu a chave aí. Vamos ligar a chave, que essa chave aqui tá caindo direto, gente, do céu. A torneira é muito forte, né, do céu? Tem que aumentar o negócio ali, me esqueci o nome. É. Chacoalhe, deixa isso aí. Chacoalhe, caju, o teu aí. Tá, gente, aqui o teu. Aqui, ó, chacoalhe o teu, caju. Pega, caju, chacoalhe o teu. Vai. Aê, mas a caju. E cadê o bichinho, diva? Cadê o bichinho? Tô, diva. Diva não quer brincar, os outros daí pisam tudo, né, diva, né, mãe? Pimentinha chacoalhou também no dente, mas a pimentinha veio. A diva é pequenininha e trava. Não, a diva é feroz, né, mãe? A diva é perigosa. Perigosa e linda, né, mãe? Perigosa e linda. E, Lúcio, o que é que quer desejar aí pros teus seguidores? Isso aí, pessoal. Um bom almoço aí de domingo, ó. Uma excelente tarde de domingo a todos. Abraço. 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 Obrigado.